E aí, colegas, beleza? Aqui é a JaoGames, vamos lá. Como eu falei pra vocês no episódio passado, eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona um comerciante aqui em Stave of the Gate. Então, ó, depois da vinheta, vem comigo. Então, vamos lá, colegas. Vou mostrar pra vocês. Antes disso, ó, você já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like aí, compartilha o canal aí também, compartilha o vídeo aí que me ajuda muito. Vamos lá, ó. O que que vamos fazer pra um comerciante aqui, ó? Eu venho aqui, cara, eu tenho muita bolsa aqui, ó, quer ver, ó, mochila, né, mano? Mais fácil, ó, ó, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo lá, ó. Quer ver? Ó. Vou vender tudo, véi, vou vender tudo. Mentira! Eu vou ter que o carro menor ali, ó, vou colocar aqui dentro, aqui, ó, peraí. Só capitei, tá vendo, bota? Aqui, ó, aqui, 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 beleza. Vou pegar mais três ali, peraí. Vou pegar mais três ali. Aqui, ó. Aqui, 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 aí. Pronto, vambora, vou mostrar pra vocês. Vamos no comerciante, então, agora. Vamos lá no comerciante, então. Eu vou com esse carro aqui. Ele é mais rápido, vambora. Ó, tá cheio de gasolina ali, véi. Ih, ih, ih. Cara, aqui na frente da base tá cheio de... Essa base aqui, ela é... Ela é cheio de zumbi daquele do grandão, aquele lobisomem e aquele que explode, cara. Não sei porquê. Ó, o comerciante tá bem aqui, ó. Ele tá pertinho, ó. Ó, ele tá aqui, ó, véi. Vou vender os bagulho pra ele aqui. Tá pertinho, hein, cara. Ó, esse aí é o comerciante. Então, o que tu vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Peraí que... O bom é que ele te protege também, ó. Ó. Entendi. Não, cara. Volta aqui. Ó. Se quiser negociar, deve falar com o Darren. Ele tá mandando eu ir com outro cara, mano. Ah, tem dois aqui, ó. Tem outro ali, ó. Ah, tem outro aqui, ó. Negociar. Ó. Eu vou vender, quer ver, ó. 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 Vendi tudo. Aí. Aí, ó. Vendi tudo. Ih, galera. Agora, vamos ver o que ele tem de bom aqui. Vamos ver o que ele tem de bom aqui. Ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Pegar isso aqui. Ó. Isso aqui é bom, ó. Tem lá na base. Esses livros aqui, galera, ó. Esses livros aqui, de contas. Como você não tem ninguém na tua base que é médico, ou cozinheiro, ou serviço público, você pode... Tá dando isso aqui pro cara ler. Pra ele tá estudando e aprendendo e tá virando um médico, ou cozinheiro, ou um serviço público. Esse cara aqui, ele... Eu acho que é o cara que arruma a base, cara. Eu acho que é isso. Eu vou pegar isso aqui também. E vou pegar esses livros aqui, mano. Vamos pegar esses livros aqui, velho. Vou acabar com a minha graninha ali. Que eu sou rica! Véi, ó. Tu tá sem grana agora, mano. Agora acabou tudo, velho. Pera aí. Vou guardar essa bolsa ali. Isso aqui também. Isso aqui também. Não cabe mais nada no carro. O bagageiro do carro é pequeno. Vamos negociar, cara. Eu vim aqui só pra negociar, hein. Eu não vim nem pra comprar nada. Acabei comprando. Aí... Aproveitar que eu tô aqui. Vamos ver o que tem aqui nesses vaú aqui. Bom, é bom. Os caras protegem. Vamos embora, filha. Ó, foi bom, hein. Foi bom ter vindo aqui, hein. Essas bases que tem no meio do caminho aqui. Eu esqueci o nome que chama isso aqui, cara. É bom você ter, sabe? Se você ganhar uma barraca de fruta. Porque se você tiver no meio do caminho e precisar desvaziar o que você tem no inventário ou dentro do carro, você pode parar aqui e... e... e tá guardando, entendeu? Quer ver? Vamos ver se dá pra comprar ela. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que... Vamos ver. Ó, posto avançado. Eu não tenho muita moeda. 300, eu gastei tudinho que eu tinha ali. Eu tinha mil só. Eu acho que tá na hora da gente começar a juntar essas moedas aí, cara. Bom, tá aí, ó. Como você tá vindo aqui fazendo troca com os comerciantes. Você pode vender o que você não tem lá que você não usa. Também você pode tá comprando alguma coisa com o comerciante aqui. Tá bom? Vídeo rapidinho como negociar com um comerciante, hein? Steve of the Cat. Beleza? Ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí